Música 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 Aqui, olha... Música Música Rapa original, nossa tela Fé em nós, fé em Jaja Quem corre certo não para Oi, oi Sempre desenrode Não vende os rádios Não vende os rádios Não vende a vida Não vende os rádios Não vende o verso Vendo a vitória de um fadulhar Nunca duvide Quem viver verá Vários em crise Sem medo de errar Quem viver verá Som Gente joga pra cima Fé em Jaja Quem corre certo não para Que faz a movimentação das paradas A dona e o Bob 3 Surrei, não solta mais Voltei a voz Mostrei que é nóis Mas não desacreditados Manin Que faz a movimentação das paradas Nos sapatins Tira a onda na responsa Mas não perde a compostura Eu vejo vários que emocionam E perde a linha no fim Não sou otário Nem sou sicário Levo a vida na moral E elas me ligam Nossa, obrigado Música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Queimando sua sense mina, venus mano, no progresso se a rua foi vendo de rima Sem tempo pra se perder, quem corre certo não cai no erro Eu tive chance de me envolver, mas já me trouxe Eu vou nesse som que te joga pra cima A dona eu vou me presentar, vai me rodar Quem me segura se eu tropeçar, meu pai da costa é Jaja Nunca não pedi Quem me perderá, pode ser triste, sem medo de errar Fé em Deus, fé em nós, fé em Jaja Joga e cega, não para, tem o olho e o olho, o cara não pedi Se matei, filhos! Todo de verde, vai levar um esporro, parecendo até a bolinha do meu cachorro O bagulho é muito doido, aquela que vem de lá na... Você tá ligado onde vende, né rapaz? Ô tio, que bolinha do cachorro, na verdade eu sei que você aqui tá puro osso Moleque, olha esse conceito, você fala do cachorro, mas... Ah, vai se pôr de... A moral, meu mano, você é freguência, quer falar do meu cachorro Mas se eu te levar pro meu cachorro, ele vai ter almoço por um mês Mas se eu te levar pro meu cachorro, você sabe... Deixa eu ver se você sabe que não é rima, que não é bizarro, uma batona da esquema E você gosta aí de um esgrima Isso, maldade, olha o que você fala, você fala do cachorro E na verdade é o sobrenome, eu acho que o seu cachorro nunca vai morrer Porque no caso ele tem seu beijo com fome Então, não quero mostrar pra parada, agora você pode entender as pistas Na verdade ele tem o seu beijo como comida Porque essa porra aí parece uma corda de pizza Cozera, não vou tomar, não vou desmaiar, tô com fome Eu tô com fome, socorro Olha, eu tô com prata já Ai, cala aí, cala aí, cala do drip, cara, eu desmaio não, cara Mas eu vou falar, eu tô real com o queijo, mas eu não vou fazer com real com o queijo, mano Um salve de palá, um salve de palá, um salve de palá, um salve de palá A vida é uma só, se você não fizer por você, não tem quem faça A todo instante, as pessoas ao seu redor duvidam de você, do seu potencial Mas nunca duvide do seu sonho, nunca duvide da sua capacidade, certo, mano? Nunca duvide, porque quem duvida pensa duas vezes, quem duvida vacila A gente tem que, mano, tá sempre em cima, tem que tá sempre na bala, tá ligado? Tem que tá sempre pra cima Essa é a energia, essa é a vibração Não pode pensar muito não, mano, tem que andar pra frente, essa é a ideia Porque tudo que você quer se alcança Não pode pensar muito não, mano, tá ligado?